O seu apartamento aqui no Palácio das Artes está te esperando, pronto pra morar aqui no Tatuapé. Três dormitórios com uma suíte, duas vagas de garagem. De fácil acesso pela Marginal, pela própria Radial Leste, próxima à Avenida Salim Faramaluf, rua Tuiuti, altura do 3500, aproximadamente aqui da Celso Garcia, com toda a infraestrutura do bairro do Tatuapé, pra você que já conhece. Aqui você tem próximos supermercados, shoppings, comércio do dia a dia. Pra você que quando sai do aluguel, pra você que quer melhorar a sua qualidade de vida, encontra aqui no Palácio das Artes aquele apartamento. Aqui os apartamentos bem iluminados, bem ventilados, uma área super espaçosa. Pra você que procura três dormitórios com uma suíte, duas vagas. Preste atenção, porque como eu já falei, tá pronto pra morar. Agora, o lazer que eles fizeram, seus filhos realmente vão crescer muito bem numa área como essa. Piscina adulta infantil, quadra poliesportiva. Você tem sauna seca e úmida, você tem churrasqueira, playground, salão de festas, tudo aquilo pra ter uma ótima infraestrutura. Como eu já falei, pronto pra morar três dormitórios com uma suíte aqui no Tatuapé, preste atenção na condição, que eles estão fazendo entrada a partir de 39 mil reais, onde eles facilitam essa entrada pra você. E o saldo também financiado 100 meses, até 100 meses direto com a construtora, com prestações a partir de 1.050 reais. Agora, se você quiser, eles também têm financiamento através do sistema bancário, onde você pode utilizar seu fundo de garantia. Você entendeu que com uma entrada a partir de 39 mil reais facilitada, você já faz negócio aqui pra adquirir seu apartamento no Palácio das Artes e prestações a partir de 1.050, três dormitórios com uma suíte aqui no Tatuapé, não perca tempo. O pessoal aqui está te esperando direto de segunda a segunda, das 10 às 19 horas. É Rua Jacirendi, número 91, altura do 3.580 da Celso Garcia. O seu apartamento de três dormitórios e uma suíte está aqui te esperando no Palácio das Artes. Você vai gostar bastante, com certeza.